Música Você, um homem esforçado Sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado Então cuidado com a Pomba Gira Viva Você, um homem esforçado Sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado Então cuidado com a Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pura sedução na imanência Pomba Gira Viva A gargalhada dela é sua sentença Pomba Gira Viva Pura sedução na imanência Pomba Gira Viva A rapada dela é sua sentença Olha o tamanho do Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Olha o tamanho do Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Você, um homem esforçado Sempre cuidando da sua família Trabalha, é muito dedicado Então cuidado com a Pomba Gira Viva Então cuidado com a Pomba Gira Viva Você, um homem esforçado Sempre cuidando da sua família Pomba Gira Viva Trabalha, é muito dedicado Então cuidado com a Pomba Gira Viva Pomba Gira Viva Pura sedução na imanência Pomba Gira Viva A cargalhada dela é sua sentença Pomba Gira Viva Pura sedução na imanência Pomba Gira Viva A rapada dela é sua sentença Olha o tamanho do bafomet Que ela usa pra te seduzir Olha o tamanho do bafomet Com seu casamento ela pode destruir Olha o tamanho do bafomet Que ela usa pra te seduzir Olha o tamanho do bafomet Com seu casamento ela pode destruir Olha o tamanho do bafomet Que ela usa pra te seduzir Legenda Adriana Zanotto